Paulinha, voltamos. Lembra que eu falei no começo do programa que eu realmente saí da bolha um pouquinho? Que bom, né? Socializou um pouco, fui curtir um evento. Fui socializar. Faltou você lá, viu? Ah, levei falta, mas na próxima espere de estar presente pra curtir. Então a gente vai conferir agora como foram os dois dias de Festival Turá em Recife. Roda aí. Gente, é mil! Amigo, me conta onde a gente tá. Olha, a gente veio conferir dois dias de um festival que tá rolando aqui em Recife, conhecido como... Festival Turá. É o máximo, amigo. Tem muitos artistas, né? Muitas atrações. Marina Sena, Lulu Santos, Jota Quest. Quem mais, Will? Joelma, que fez um showzaço. Joelma, showzaço. E a gente vai conferir o quê? Um resumo de tudo aqui no Agotime? Tudo. Bora mostrar pra galera? Bora! Vamos lá? Partiu! Vamos! Will, já encontrando aqui com a galera, né? Rodolfo arrasando no look, como sempre. Tá incrível, amigo. Gostaste, Will? Demais. Eu amo vermelho e então eu queria trazer essa cor pra o festival. Na verdade é um festival muito colorido, né? Então eu escolhi a cor do vermelho e eu tô numa fase muito de upcycling, de recycling, então eu decidi também trazer essa referência tanto no acessório quanto na calça e trazer um ponto mais fashion aqui na parte superior aqui. Olha quem tá comigo agora, o Henrique. Não poderia faltar num festival como esse, né? Não pode faltar e chegar assim. E aí... E veio curtir quem? Olha, hoje Joelma, pra relembrar, né? E não teve aquela infância de um tacacá. Com certeza. Hoje é Joelma, amanhã é Marina Senna. Ah, Marina. Todos esperando Marina. Agora fala do look que você arrasa também. Hoje veio mais básico. Olha, hoje eu queria vir confort, porque eu tô numa semana puxada de gravação, então eu cheguei assim, não, eu quero hoje suave. Eu gravei essa semana de bota, bota feminina, aí eu disse, não, eu quero tranquilo, suave, vou botar um jeans, uma camiseta e vamos embora. Já tô aqui no meio delas, porque eu sei que elas amam o Lenine e vê de pertinho assim, né, Isa? Nossa, eu amo muito o Lenine, vim pensando nele e o show foi incrível, eu tô aqui extasiada. Ah, eu amo demais, a gente já teve alguns momentos com ele, vivido com ele, que teve muita emoção, então a gente veio prestigiar também aqui em Pernambuco. A gente tá aproveitando muito, já faz quatro anos que a gente tá aqui, nem parece. Gente, que show incrível, ó, a gente tá anestesiado, o festival durar, traz cultura, traz boa música. Pessoal, Lenine, como foi pra vocês hoje cantar aqui nesse evento? Veja, pra mim, tu imagina, né, tá tocando aqui, trazendo mais uma vez, depois de 30 anos, esse projeto que fizemos juntos. Então constatar isso, essa longevidade do projeto é bacana, mas principalmente tocar em Recife, tocar pra uma plateia que é o Peraíba. Chama aí. Olha quem tá aqui de plateia, é luxo? Lula Queiroga. Autor de alguma dessas canções que a gente cantou aí. Faz parte da história, né, amigo? Faz, completamente, completamente. Rapaz, ó, se tem uma história, eu acho que sim. Gente, sou de bola. E o que sempre nunca pode faltar no show, amiga? O que não pode faltar no show? Leão do Norte. Top. Se não cantar, apanha. Exatamente. E algo curtindo, viu, aqui, o Festival Turá. Tá gostando, amigo? Tá muito bom, muita banda massa. A gente tava apresentando um festival legal assim. Tô amando, amando. Qual cantão que você tá esperando? Eu tô esperando na São Dumbi. Essa ciranda brinde meu comigo. Nesse momento, o palco do Turá Festival tem a honra de receber uma das maiores cirandeiras. Uma lenda viva da nossa música, da música nordestina. Lia de Itamaracá. E a plateia entrou no clima e abriu ciranda no meio do Classic Hall. Que honra, em primeiro lugar, estar falando com você. E que lindo esse momento de hoje. Tava falando aqui nos bastidores. A hora que abriram a ciranda ali no meio da plateia, é uma emoção, né? Com certeza. A ciranda é uma conferência de ação. É onde todo mundo desce as mãos. Não larga. O cantor tá ali, cantando a música e o pessoal tá dançando. Como é trazer essa sua mensagem, a sua palavra, pra tantos jovens como hoje estão aqui, vieram pra te assistir? Pra mim isso é muito importante, meu filho. Importante até demais. A cultura é forte. O Recife é rico. O Recife tem tudo pra se ver. E quanto mais o mestre dá o que tem que dar a quem tá ouvindo e a quem quer dançar, isso pra mim é bem. Olha só essa figura do meu lado. Não, pega esse look todo de cima a baixo, porque merece mostrar. Caprichou na produção porque ela merece, né? Com certeza. Agora me conta, Joelma Lins, cover, estreando. Você tava me contando aqui que tá estreando. Sim, eu tô estreando hoje. Eu sempre admirei Joelma, desde os meus 6 anos de idade. E ali veio a paixão. Eu comecei fazendo só uns figurinos pra ir pra show. E eu vim pensando em casa, por que eu não homenagear ela como cover. Então hoje tá sendo minha primeira aparição, estreando como cover oficial da Joelma. E hoje, sua primeira produção, quanto tempo demorou pra produzir tudo isso? Cerca de duas horas, mais ou menos. A trabalho, né? Demais. Há quanto tempo curte aí a loira Joelma? Desde pequeno. Botava um pano, só ia rodando pano, fazia de saia. Quando começa ali, qual a música que você mais vai esperar? Dança no Calypso. Eu já queria saber a inspiração pro look, porque fora a homenagem a Joelma, você já vem tão homenageando Pernambuco, né? Com certeza. A gente já segue ela há muito tempo, a gente acompanha os looks de figurino, a gente tem que fazer uma cópia, né? Vamos dançar muito hoje, tem dança no pé. Com certeza. Vamos ficar ali na beirinha do palco pra anotar vocês. Muita coreografia. Me ensina o baixo de cabelo da Joelma. Vamos bater juntos? Um, dois, três. Gente linda, elegante, dona de um gogó de ouro, meu amor, hoje ela tá no turá. Vai quebrar tudo, né amiga? Como sempre, né? A gente tem que mandar o nosso Calypso pra galera, e o Calypso ele tem essas coisas, ele começa lá em cima, depois ele vem lá embaixo com o romantismo e tudo mais, a gente passa por todos os ritmos. O melhor é que ela saindo daqui já tem uma agenda que eu vi que ela vai pra Cusco, como assim, e tem um DVD em Portugal. Conta pra gente também dessa agenda. É dia 13, a gente grava... Isso é Calypso, uma noite amazônica em Lisboa, né? Aí depois a gente vai pro Peru, a gente faz três shows no Peru. É Cusco, é... Iquitos... Esqueci o resto. Olha a agenda, olha a agenda. Dá um desconto pra mim, gente. Foi novo Covid, a cabeça ainda não voltou pro lugar. Muita coisa, muita coisa. Mas nada é como se apresentar em casa, né, Joelma? Fala, fala. É diferente, né? A gente se sentia em casa porque Recife literalmente é a minha casa, né? Eu moro mais aqui do que em qualquer outro lugar, né? E assim, um amor, uma paixão muito grande por esse lugar que eu tenho. Então, onde eu venho recarregar minhas baterias? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Tem que ter gente de loja, eu encontrei aqui o El, olha só, adorei o look. Fala aí, tem que ter um look pra festival, pensa muito, demora escolhendo, como é que é? Aí, geralmente eu planejo antes, sabe? Quando eu já penso pro lugar que eu vou, eu já penso assim, as roupas que eu tenho, as combinações possíveis, aí eu testo em casa um dia antes, pra no dia já tá tudo pronto. Gente, olha essa flor. Eu amei. Amiga, que construção foi essa pra vir pro Turá? Me conta. Ah, eu tentei criar, né? Ser diferente. É, e eu gosto que, tipo, seria um momento que eu poderia usar. Usar. Isso, aí eu, hum, vou usar uma tendência. Eu tava com lenço na cabeça, mas fica caindo toda hora. Aí eu disse, vou usar, né? Ah, gente, ela se transforma pra vários estilos. De dia ela é uma coisa, de noite ela é outra. Vai esperar quem hoje? Joyce com o Nando Reis, vim por ela, minha diva. Esperamos ano que vem ter o show dela completo. Mas eu gosto de todos, mas assim, a motivação é ela. Já tava nas fotos que eu vi. Curtiu os dois dias? Só vim hoje. Foi, Marina. Vai esperar outra ação ainda? O Nando Reis e Lagun. Lagun arrasa, né? Entrega. Tu gosta de amigo? Gosto muito. Tô bem ansioso pra ele também. Ah, eu também tô ansioso, tô esperando. E tua amiga? Principalmente por Joyce, Joyce Alani, que ela é daqui, né? Maravilhosa. Eu amo as músicas dela, tô aqui só por ela. Superou, gente, a expectativa de vocês do evento? Sim. Inclusive, o do show de Marina foi ótimo. Eu quero que você chame os ativos que tá aí em casa assistindo. Gente, eu sei que recito tá difícil de ativos, mas os que tiverem, me procurem. Cadê a plaquinha? Cadê? Gente, eu acho babado. Bora achar o ativo e aí. Tu quer? Aqui não vai ter, amor. Não tem, né, amigo? Marina Senna e Lagun é difícil ter. Mas fica aí a tentativa, né? Ativos me procurem. Como é teu arroba? Arroba, underline, LucasXS. Procurem ativos que ele tá aí, ele tá pra roda. E aí, meu? Queremos um ativo! Queremos um ativo! Gente, não vai da praia, mas não tem problema. Vocês receberam o carinho da galera hoje o dia todo até no aeroporto, não foi, amigo? Sim, demais. A gente chegou no aeroporto com a galera esperando a gente. Tem gente do Nordeste todo que colou pra ver. Ficou muito legal. A gente tava lá acompanhando nostalgia, todo mundo querendo vocês. Acho que não tem pagamento de carinho melhor, né? Não. Calma, você falou nostalgia? Nostalgia. Todo mundo lá curtindo o show de vocês, querendo as músicas. Vocês fazem... Mas você faz a gente se sentir velho. Não! Velho vocês não são. Inclusive, a gente é de uma pessoa e vocês tão fazendo saudades lá. Tem que ir para lá também, é. Ah, nesse sentido. De muito tempo que não vai. Pois é. A gente quer ir lá com mais vezes aqui em Pernambuco. Nostalgia de seis meses. Pode ser, né? Nostalgia curta de seis mesinhos ali, entendi. Agora, pra aproveitar, eu quero que cada um fale o que a gente pode esperar de Lagum, que os fãs querem saber agora, nesse segundo semestre, que já começou com tudo, né? Acho que a resposta vai ser mais ou menos a mesma. Mas a gente tá com o estúdio, estamos trabalhando. Não deu falar pouco pra ir distribuindo. A gente tá com o estúdio, a gente tá trabalhando. Tá com o estúdio? A gente tá com esse estúdio. E nesse estúdio a gente aproveita que é um estúdio. Calma, mas tem o que no estúdio? Tem tudo. Tem tudo que a gente precisa pra levantar, o que a gente tá fazendo. Tamo gravando música nova, tamo trabalhando todo dia. Esse ano vai... O que eu queria falar é que a gente tá com o estúdio. Ah, tá com o estúdio. Gente, eles estão com o estúdio. E no estúdio a gente faz música. Agora, o que a gente faz com essas músicas... Tá no estúdio. Tá no estúdio. Deixa no estúdio que a gente vai atrás. E é nesse clima bacana que a gente encerra dizendo que aguarda em Lagum, que eles estão... No estúdio! Mas olha que divertida essa entrevista e que evento maravilhoso, Emiliano. Eu amei. Foi incrível demais. Principalmente esse clima que encerrou com a banda Lagum. Eles foram os últimos que a gente entrevistou e eles tinham acabado de sair do palco. Tavam ali nos bastidores conversando com Marina Sena e eles ficaram lá um tempinho e foram super divertidos. Virou fã, viu? Quem sabendo. Eu virei fã da banda Lagum. Confesso que eu já a conhecia, mas nunca tinha ido a um show. E o show deles, Paula, é muito legal. Intimista, toda hora com interação com a plateia. Então foi muito bacana. E eu sei que você gosta disso. Eu gosto desse estilo e tal. Eu quero um dia conhecer o Lagum e também curtir o show deles. Ah, um dia a gente tem que re-entrevistar. A gente fez o convite pra eles virem pra cá, pra João Pessoa. Para o estúdio. Quem sabe vem aí. Vamos torcer. Estou torcendo. Não custa sonhar. Vem, Lagum. Vem sonhar. Nós já te amamos. Nós já te amamos.